É com grande satisfação que damos início à primeira conferência de encerramento do 21º Colóquio Internacional de Filosofia da Unicinos sobre a Genealogia da Moral. E expresso a minha alegria de poder ser o coordenador dessa mesa e de apresentar a professora Scarlett Marton. Scarlett é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo. Concluiu a sua gradação na USP em 1972. Concluiu o mestrado na Universidade de Paris I, Panteão Sorbonne, em 1974. E defendeu o doutorado também na USP no ano de 1988. Depois, a livre docência também na USP, em 1996. A Scarlett publicou no Brasil já 15 livros. Está preparando o 16º, que esperamos poder ver em breve. E queria aqui, então, mencionar, dentre esses livros, Nietzsche das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, que já está na terceira edição. A primeira é de 1990. Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, que é de 2009. Nietzsche e a arte de decifrar enigmas, que é de 2014. Nietzsche e seus leitores e suas leituras, de 2010. Nietzsche, filósofo da suspeita, também de 2010. E a autobiografia intelectual, que é de 2004, a irrecusável busca do sentido. E Scarlett publicou bastante livros, revistas, artigos em revistas especializadas de filosofia, na América do Sul, na Europa, em vários países. Também na Alemanha, Áustria, Espanha, vários livros. Queria aqui ressaltar que Scarlett fundou o GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche, em 1996. Então, já tem uma bela história que é muito bom lembrar, já que falamos de memória primeiro. E também os cadernos Nietzsche, logo em seguida. Scarlett coordena também a coleção Sendas e Veredas, há vários anos, e implementou o GT Nietzsche-Dampoff. Com Patrick Wotlin e Giuliano Campione, Scarlett assumiu a direção do GIR, o Grupo Internacional de Pesquisa sobre Nietzsche, e faz parte também do Comitê Científico do HiperNIT. E, por fim, eu queria aqui enfatizar, e de modo bastante enfático, todos os resultados, todo o esforço, a dedicação do trabalho de formação de Scarlett. Em todos esses anos, como professora na USP, no GEM, todos os orientandos que já estão formados, que estão atuando, e isso eu digo de coração, porque eu faço parte também dessa história, e lembrando, reconhecendo todo o trabalho que Scarlett fez. É com muita alegria, Scarlett, que começamos a conferência da noite sobre Nietzsche, genealogia, psicologia e história. Boa noite. Muitíssimo obrigada, Clarimir, pelas suas palavras de apresentação, e saiba que também, para mim, é uma grande alegria estar partilhando essa mesa com você. Agradeço, antes de mais nada, a professora Dilson Feiler e a professora Márcia Junges pelo convite que me foi feito para participar deste Congresso Internacional. Agradeço igualmente a todos os que contribuíram para a organização de tão importante evento. Como já foi anunciado pelo meu colega, Cladimir Araldi, o título do trabalho que eu vou submeter à apreciação de vocês é Nietzsche, genealogia, psicologia e história. Eu pretendo fazer uma exposição que não seja muito longa, porque eu privilegio o diálogo, de sorte que nós tenhamos algum tempo para conversarmos no final dessa exposição. E trago de imediato os propósitos deste trabalho. Na verdade, minha intenção primeira é explorar a concepção nietzscheana de psicologia e de história e, para em seguida, ver de que maneira essas concepções se articulam com o procedimento genealógico na genealogia da moral. Antes de mim, a psicologia nem mesmo existia, afirma Nietzsche em uma passagem de S1. A afirmação causa surpresa. Seria reveladora de falta de visão histórica ou deixaria entrever o uso do termo num novo sentido? Manifestaria simples desejo ou expressaria uma firme convicção? É certo que, em seus escritos, Nietzsche geralmente atribui diferentes sentidos às palavras. Empenhado na crítica à linguagem, procura mostrar que as palavras não possuem um sentido único, velado e sempre presente. Quer ressaltar que se deve entendê-las desta ou daquela maneira conforme a perspectiva adotada. É o que se verifica quando ele emprega o termo psicologia. Neste caso, porém, acaba por privilegiar uma direção determinada associando, de alguma forma, a psicologia à moral. À primeira vista, esse fato pode parecer curioso, mas uma rápida incursão no tempo mostra que, há quase 300 anos, o termo psicologia tinha um sentido bastante diferente daqueles que possui hoje. A Christian Wolff coube o mérito de, pela primeira vez, tratar a psicologia como disciplina específica. Testemunha e cúmplice do processo geral de naturalização que então se iniciava, Christian Wolff dedicou-se a mostrar que a psicologia estava mais distante das questões sobre a origem do universo do que dos problemas acerca da interação do homem com o que o rodeava. Se assim ele contribuiu para desvincular a psicologia das preocupações de ordem cósmica, continuou, no entanto, a fundá-la na metafísica. Wolff tomava como ponto de partida a noção leibniziana de alma, entendida como uma substância simples e incorpórea, capaz de representar o mundo. Suas representações podiam ser perfeitas ou imperfeitas. Se plenamente adequadas ou não. Quando claramente conhecidas, as ideias de perfeição e imperfeição, por sua vez, engendravam as ideias de bem e mal. Concebida dessa maneira, a psicologia constituía, por assim dizer, a base dos juízos de realidade, mas também dos juízos de valor. Achava-se vinculada à lógica, como a alma se representa o mundo, e à moral, como a alma se coloca a princípios para a ação. E encontrava o seu fundamento na metafísica, a própria noção de alma. Assim, ao tornar-se com Wolff, de uso corrente, o termo psicologia designava, basicamente, o estudo dos fenômenos intelectuais e morais. Também em Nietzsche, a psicologia aparece, de alguma forma, ligada à moral. No parágrafo 37 de Humano Demasiado Humano, um dos primeiros textos em que ele trata da questão, Nietzsche define a psicologia como ciência que investiga a proveniência e a história dos sentimentos morais. Num primeiro momento, essa definição parece muito próxima daquela que se encontrava em Christian Wolff. Para Wolff, porém, a psicologia deveria deduzir-se dos princípios gerais colocados pela metafísica. Os fenômenos morais não poderiam, pois, comportar uma proveniência e, muito menos, uma história. Para Nietzsche, ao contrário, impõe-se justamente inscrever os fenômenos morais num tempo e num espaço. Com isso, ele opera um corte em relação à metafísica, não se fundando na noção de alma os sentimentos morais deixam de remeter a essências. Eles surgem, modificam-se e, por vezes, desaparecem. Tendo uma proveniência e uma história, acham-se também relacionados com a organização social dos indivíduos, de tal forma que, em diferentes sociedades, existiriam diferentes morais. Além de passagens do Humano Demasiado Humano, em que se expressa sobre a psicologia, Nietzsche vai trazer novas elucidações cerca de dez anos depois, no Crepúsculo dos Ídolos. Então, ele vem esclarecer que a psicologia, tal como ele mesmo a concebe, não se confunde com a mera observação, seja ela simplesmente reflexiva ou voltada para o mundo circundante. Opondo-se à divisa socrática, não admite que a busca interna possa dar diretrizes para a ação. A recusa dessa ideia constitui, por certo, uma das razões que levam Nietzsche a afirmar que a psicologia deve vincular-se estreitamente à história. Mas Nietzsche não se detém aí. Com o intuito de nos convidar a tomar a precaução de evitar uma eventual identificação entre a atitude do psicólogo e a do observador, Nietzsche afirma, no capítulo intitulado Incursões de um Extemporâneo, cito, não fazer psicologia de livreiro ambulante, nunca observar por observar. Isso resulta num defeito de ótica, num estrabismo, em algo forçado e excessivo. Fim da citação. Desprezando o acúmulo de dados, Nietzsche não aceita que os fatos, por si só, possam orientar a conduta humana. Nem a introspecção, nem o livro do mundo estão em condições de contribuir para estabelecer o critério moral. Esse critério se acha intimamente ligado à noção de valor. Tornando-se operatória, a partir de assim falava Zaratustra, a noção nietzscheana de valor opera uma subversão crítica. Ela põe de imediato a questão do valor dos valores. E esta, ao ser colocada, levanta a pergunta pela criação dos valores. Se o valor dos valores bem e mal não chegou a ser posto em questão, é porque eles sempre foram vistos como tendo existido, instituídos num além, e encontravam, assim, legitimidade num mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, esses valores revelam-se apenas humanos, demasiado humanos. em algum momento, em algum lugar, simplesmente foram criados. Assim, o valor dos valores está em relação com a perspectiva a partir da qual ganharam existência. Não basta, contudo, relacionar os valores com os pontos de vista de apreciação que os engendraram. É preciso ainda investigar de que valor estes pontos de vista de apreciação partiram para criar valores. Em outras palavras, a questão do valor apresenta duplo caráter, os valores supõem avaliações que deram origem a eles e a eles conferiram valor, e estas avaliações, por sua vez, ao criarem valores, supõem valores a partir dos quais avaliam. Uma passagem da genealogia da moral pode servir para ilustrar, pelo menos em parte, essa questão. Eu colho aqui essa passagem no parágrafo 10 da primeira dissertação. Cito. O levante dos escravos na moral começa quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores. O ressentimento de seres tais aos quais está vedada a reação propriamente dita, o ato, e que somente por uma vingança imaginária ficam quites. Enquanto toda moral nobre brota de um triunfante dizer sim a si próprio, a moral de escravos diz não logo de início a um fora, a um outro, a um não mesmo, e esse não é seu ato criador. Fim da citação. Portanto, aqui nós vemos que, no caso dessas duas morais, podemos tirar uma primeira conclusão, enquanto a moral nobre procede por afirmação e mais ainda por autoafirmação, a lógica da moral do ressentimento é uma lógica que se faz a partir da negação e da oposição. E torna-se possível, portanto, traçar uma dupla história dos valores, bem e mal. O fraco, o ressentido, o escravo, concebe primeiro a ideia de mal com que designa os nobres, os corajosos, os mais fortes do que ele, e, então, a partir dessa ideia, chega como antítese à concepção de bom que atribui a si mesmo. O forte, por sua vez, concebe espontaneamente o princípio bom a partir de si mesmo e só depois cria a ideia de ruim como uma pálida imagem e contraste. Para o forte, ruim é apenas uma criação secundária. Para o fraco, mal é a criação primeira, o ato fundador da sua moral. Mas cabe aqui perguntarmos em que Nietzsche se baseia para assim caracterizar a moral dos nobres e a moral dos escravos. Estariam elas fundadas em posições teóricas previamente assumidas ou em dados de realidade simplesmente constatados, seriam fruto de uma elaboração conceitual ou objeto de mera descrição. Em Para Além de Bem e Mal, 260, Nietzsche afirma, cito, Em uma perambulação através de muitas morais, mais refinadas e mais grosseiras, que até agora dominaram sobre a terra ou ainda dominam, encontrei certos traços retornando juntos regularmente e ligados um ao outro. Até que, por fim, dois tipos fundamentais se denunciaram a mim e ressaltou uma diferença fundamental. A, existe, A, moral de senhores e moral de escravos. Fim da citação. Esse texto revela que, num primeiro momento, para caracterizar os dois tipos de moral, Nietzsche parece adotar como ponto de partida a pesquisa histórica. Examinando os elementos fornecidos pelo estudo das civilizações passadas, deles depreende dois modos de comportamento que, embora por vezes mesclados, são nitidamente distintos. Contudo, não se pode dizer que Nietzsche se limite a descrevê-los. Ao operar com a noção de valor para refletir sobre esses dois tipos de moral, Nietzsche passa a considerá-los resultantes de maneiras de avaliar que, enquanto tais, criam elas mesmas valores para nortear a conduta humana. Em Nietzsche, nós vamos encontrar, agora começo com o exame da concepção nietzschiana de história, nós vamos encontrar diferentes concepções de história, desde a segunda consideração extemporânea, de 1874, passando pelo período intermediário, humano demasiado humano, até desembocar na filosofia da maturidade. Não será possível, evidentemente, explorarmos aqui juntos essas diferentes concepções. Eu vou me ater, basicamente, a duas delas. Em matéria de moral, o trabalho do historiador auxiliaria a explicar as condições de existência de determinados povos, apontando os motivos que os levaram a concebê-las de tal modo. Ajudaria a esclarecer os costumes de grupos sociais diversos, assinalando os móveis que fizeram com que os instituíssem. Permitiria elucidar os sentimentos morais de indivíduos de várias épocas e lugares, mostrando as razões de emergirem e se conservarem. Além de ser de grande valia para a tarefa que o psicólogo se propõe realizar, o trabalho do historiador traria elementos para solapar concepções metafísicas. Contribuiria para denunciar as normas de conduta que se apresentam como absolutamente necessárias, apontando o momento de sua produção, concorreria para atacar os juízos que se pretendem universalmente válidos, mostrando as circunstâncias de seu aparecimento, colaboraria, enfim, para desmascarar as generalizações indevidas, ressaltando a especificidade de cada caso. E seria, sobretudo, de extrema relevância na crítica das ideias filosóficas usadas como base para as reflexões morais. É nessa direção que Nietzsche afirma, cito, falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos. Muitos chegam a tomar despercebidamente a mais jovem das configurações do homem, tal como surgiu sob a pressão de determinadas religiões e até mesmo de determinados acontecimentos políticos, como a forma firme de que se tem de partir. Importa notar, como já procuramos salientar, que é possível conceber a história de várias maneiras e cada uma delas revela uma perspectiva avaliadora. Entendida como tesouro inestimável de exemplos, Nietzsche vai afirmar que a história assim pensada forneceria as chaves para as dificuldades do presente, iluminaria os problemas relativos à conduta humana, contribuiria para solapar concepções metafísicas. Contudo, concebida como domínio específico do saber, tal como pensam os seus contemporâneos, nós não podemos nos esquecer que a segunda metade do século XIX na Alemanha testemunhou precisamente um grande desenvolvimento da historiografia e também da filologia. Então, concebida como domínio específico do saber, tal como pensam os historiadores da sua época, a história unificaria e identificaria todos os acontecimentos, rechaçaria a diferença e a singularidade, tentaria criar um mundo conhecido e estável. Tomando por modelo a memória humana, imporia o ponto de vista dos ressentidos, procurando fortalecer o espírito gregário, seria sintoma de depalperação da vida. Portanto, se Nietzsche combate a história concebida como ciência, como um domínio específico do saber humano, na verdade, ele vai se apoiar na história entendida como tesouro inestimável de exemplos. E a estreita relação entre história, assim pensada, e a psicologia parece transmutar-se com a genealogia da moral numa outra relação, na relação entre genealogia e história. Ao colocar a questão do valor dos valores bem e mal, Nietzsche levanta a pergunta pela sua criação. É apoiando-se nos exemplos fornecidos pela história que conclui terem sido instituídos por duas maneiras radicalmente distintas de avaliar, a dos nobres e a dos escravos. Em Paralém de Bem e Mal, parece datar o aparecimento da maneira escrava de avaliar. Diz ele, nessa inversão dos valores que emprega a palavra pobre como sinônimo de santo e amigo, reside a importância do povo judeu. Com ele começa a revolta dos escravos na moral. Assim, a maneira nobre de avaliar, que procede por autoafirmação, deve ter sido logicamente anterior à outra, à dos ressentidos, que opera por negação e oposição e deve também, na maneira nobre de avaliar, ter antecedido cronologicamente a maneira de avaliar dos homens do ressentimento. Que Nietzsche tome a defesa do aristocratismo contra o ideal gregário fica evidente quando se percorre os seus escritos. Contudo, a aristocracia de que fala não é tão somente fruto de elaboração teórica. Em diferentes épocas históricas, julgue encontrá-la. O homem nobre a que se refere não se reduz a mero conceito, em conceitos muito precisos, perdão, em contextos muito precisos, acredita deparar-se com ele. Teria existido na antiguidade com as cidades-estado gregas, no Renascimento com a comunidade aristocrática de Veneza, nos séculos XVII e XVIII com a nobreza francesa. O aristocratismo, ou a maneira nobre de avaliar, por certo, não constituem a priori metafísicos nem essências atemporais. São tipos que emergem da pesquisa histórica. Não é por acaso que a concepção nietzscheana de história se aproxima da dos moralistas franceses, como mencionamos há pouco. também ela, a sua concepção de história, desemboca em tipologias. Lançando mão de estudos históricos, Nietzsche, sem dúvida, toma partido por um determinado tipo de organização social e por um determinado tipo de moral. Mas não é simplesmente para justificar suas escolhas que recorre à história, e sim para enriquecer a sua crítica dos valores. A genealogia da moral, com base nesses elementos, poderia, então, ser lida como uma investigação da proveniência e transformações dos valores morais que se baseiam em elementos fornecidos pela história e também pela etimologia, mas não tivemos aqui, não teremos aqui a oportunidade de tocar nesse ponto. No prefácio ao livro, Nietzsche apresenta o seu projeto. Expõe rapidamente, como tratou das questões morais em escritos anteriores, a aurora, o andarilho e sua sombra, e, em especial, o humano demasiado humano. Retraça seu percurso intelectual, apontando a contribuição decisiva da formação histórica e filológica para o exame desses problemas. E afirma que a história e a filologia, juntamente com o interesse pelas questões psicológicas, lhe permitiram transformar o problema do mal neste outro, cito, sob que condições inventou-se o homem aqueles juízos de valor, bom e mal, e que valor têm eles mesmos. Depois de discordar da maneira pela qual Paul Hey e os ingleses consideram a moral, Nietzsche explicita a perspectiva que vai adotar. Precisamos de uma crítica dos valores morais. Devemos começar por colocar em questão o valor mesmo desses valores. Recusando buscar um fundamento metafísico para os valores morais, propõe-se relacioná-los com as avaliações que os engendraram e investigar de que valores estas avaliações partiram para criá-los. Na primeira parte da obra, marcando distância em relação ao tratamento dado pelos utilitaristas e evolucionistas às questões morais, Nietzsche detém-se na análise da proveniência dos pares de valores bom e mal, bom e ruim. A criação do valor bom não teria ocorrido graças àqueles a quem se manifestou bondade, mas aos que se viam como bons. Teriam sido os nobres, os poderosos, os homens de condição superior que o instituíram, assinalando a diferença que lhes era própria e estabelecendo com isso uma hierarquia. Apenas quando os juízos de valor aristocráticos sofreram declínio é que teria surgido a oposição entre ações egoístas e não egoístas. Nietzsche procura mostrar que converter a preeminência política em preeminência espiritual levou à interiorização do valor bom, fazer as mudanças por ele sofridas, sofridas por esse valor, contrapondo o comportamento da aristocracia guerreira ao da classe sacerdotal. Enquanto o valor aristocrático, bom identificava-se a nobre, belo, feliz, tornando-se valor religioso, passa a equivaler a pobre, miserável, impotente, sofredor, piedoso, necessitado, enfermo. A transformação dos valores seria fruto do ressentimento de homens fracos que, não podendo lutar contra os mais fortes, deles tentaram vingar-se através desse artifício. Na segunda dissertação, Nietzsche examina como se comporta o homem bom da moral do ressentimento, igual entre iguais, o homem não perigoso é, antes de tudo, um animal previsível, constante, necessário, principalmente porque dele se fez alguém capaz de responder por si mesmo como futuro. Para tanto, seria indispensável a aquisição da memória. Prometer, dar a palavra, prestar juramento, só ganha o sentido quando impressos na mente de modo indelével, de sorte que a crueldade e o terror em muito contribuíram para a fabricação dessa espécie de memória. Se esquecer é uma das condições para o nobre manter-se saudável, o homem previsível e capaz de prometer, ao contrário, precisa lembrar. Privilegiando o interesse geral e duradouro, em detrimento do particular e efêmero, o homem previsível comporta-se como um indivíduo coletivo. ser gregário por excelência é reconhecido como bom pela moral do ressentimento que remete à oposição dos valores bem e mal diretamente a outra oposição, esta, aceitação ou recusa das regras sociais. Refletindo sobre as origens da responsabilidade, Nietzsche mostra que a culpa, conceito fundamental dessa moral, remonta ao conceito de dívida, uma vez que a justiça apareceu com a ideia de que tudo pode ser pago, tudo deve ser pago e se associou o castigo à dívida. Isso faz ver ainda que a má consciência surgiu com a interiorização da hostilidade, da crueldade, do gosto pela perseguição, pelo assalto, pela mudança, pela destruição. Nos fortes, esses instintos, não podendo manifestar-se numa coletividade organizada a partir de relações contratuais, esses instintos voltaram-se para dentro, originando a má consciência. Nietzsche analisa ainda as noções de dívida e dever, tal como aparecem na religião cristã, e termina exortando a que se busque a grande saúde, a que se opere nova inversão dos valores. Na última parte da genealogia da moral, Nietzsche começa por inventariar onde se manifesta o ideal assético. Passando em revista o procedimento dos artistas, filósofos e homens religiosos, constata que, onde quer que o ressentimento se apresente, a vida é hostilizada em nome de outra vida. A vida é tratada como um erro a refutar. Por isso, a penitência voluntária, a autoflagelação, o autossacrifício, numa palavra, a negação de si é encarada como fonte de satisfação. Fonte de satisfação. Sustenta, Nietzsche, que, ao contrário do que poderiam pensar os acetas, no ideal que perseguem, não ocorre um embate de vida contra a vida, mesmo porque, do ponto de vista fisiológico, seria impossível, mas sim a luta da vida contra a morte. Criam outra vida, inventam outro mundo, desejam ser de outro modo, querem estar em outra parte, porque neles a vida ela mesma está em declínio. Nietzsche considera a figura do pátio ascético a forma mais acabada desse ideal, pois é ele quem prega, com maior veemência, existir a vida depois da morte, a única que seria eterna e verdadeira. Passa, então, a examinar a ciência que, por descartar Deus, o além, o outro mundo, deveria constituir o mais fervoroso adversário do ideal ascético, mas, em vez de impor-se como seu oposto, é antes sua própria forma mais jovem e mais nobre. Os homens científicos, dirá Nietzsche, estariam longe de ser espíritos livres, pois ainda creem na verdade, o que os remete de imediato à visão de mundo, à visão de mundo mesma que teriam de combater. Nietzsche, por fim, retoma o problema da significação do ideal ascético, fazendo ver que ele ofereceu um sentido para o sofrimento do homem, agora interpretado como necessário por causa do outro mundo, do além, de Deus, da vida depois da morte ou até mesmo da verdade. Se com essa interpretação o ser humano acreditou preencher o vazio em que julgava encontrar-se, também viu seu fardo acrescido por um novo sofrimento, mais profundo, mais íntimo, mais corrosivo da vida, a perspectiva da culpa. E Nietzsche conclui a genealogia da moral sublinhando existir nesse modo de proceder, cito, uma vontade de nada, uma má vontade contra a vida, uma rebelião contra os mais fundamentais, pressupostos da vida, mas é e permanece uma vontade. E para ainda em conclusão dizer aquilo que eu dizia no início, o homem prefere ainda querer o nada a não querer. O movimento do livro, o movimento da genealogia da moral enquanto um todo é tal, e é por essa razão que refizemos aqui o percurso do livro, o movimento do texto enquanto um todo é tal que começa com a recusa de encontrar na metafísica o fundamento último dos valores morais e termina com a denúncia dos postulados metafísicos insidiosamente presentes na moral do ressentimento. Inventando outro mundo, os ressentidos reinstauram princípios transcendentes, tomando-os por base da moralidade. Com isso, desprezam o mundo em que se encontram e negligenciam o caráter humano, demasiado humano, dos valores que eles mesmos instituíram. Depois de explicitar a perspectiva que pretende adotar para refletir sobre as questões morais, Nietzsche examina num primeiro momento os valores bem e mal, tal como foram engendrados pela maneira nobre e pela maneira escrava de avaliar. Analisa em seguida o modo de proceder do homem do ressentimento, mostrando como surgiram a culpa, a justiça, o castigo e a má consciência. Investiga, por fim, na terceira dissertação, o trabalho dos ressentidos na arte, na filosofia, na religião e na ciência, deixando claro que elas são inspiradas pelo ideal assédico. Mas, nas três dissertações, ele faz passar pelo crivo da genealogia, a moral, o comportamento e até a produção do homem do ressentimento, submetendo-os também a uma avaliação e julgando-os em enfermidades. Em todos os níveis, trata-se de tentativas por parte dos que não têm força para lutar, de escamotear a luta e denegrir a vida que, no entender de Nietzsche, a vida que, no seu entender, nada mais é do que luta sem trégua ou termo. Portanto, se a genealogia da moral pode ser lida, como dizíamos de início, como um trabalho que investiga a proveniência e as transformações dos valores morais, recorrendo a dados fornecidos pela história, está longe de reduzir-se a um estudo histórico. Apresenta-se como texto em que Nietzsche não só explicita o procedimento genealógico, como ainda opera claramente com ele. Mas, para fazer a crítica dos valores, não basta questionar sua proveniência, é preciso ainda avaliá-la. Torna-se necessário, pois, adotar um critério de avaliação que, por sua vez, não possa ser avaliado. Caso contrário, incorreríamos num círculo vicioso. O único critério que se impõe por si mesmo no entender de Nietzsche é a vida. Eu cito aqui uma passagem do Crepúsculo dos Ídolos, Problema de Sócrates, parágrafo 2. Uma passagem muito saborosa. É preciso estender os dedos completamente nessa direção e fazer um ensaio de captar essa assombrosa finesse de que o valor da vida não pode ser avaliado por um vivente, não, porque este é parte interessada e até mesmo objeto de litígio e não juiz, por um morto, não, por uma outra razão. a vida. Muito bem. Em Assim Falava Zaratustra, ao introduzir na obra publicada o conceito de vontade de potência, Nietzsche expressa pela primeira vez a ideia de que vida e vontade de potência se identificam. Concebendo a vontade de potência como vontade orgânica, entende que ela é própria não unicamente do homem, mas de todo ser vivo. Em escritos posteriores, Nietzsche irá além e deixará entrever que a vontade de potência se exerce nos órgãos, tecidos e células. Atuando em cada elemento, a vontade de potência encontra empecilhos nos que o rodeiam, mas tenta submeter os que a ela se opõem e colocá-los a seu serviço. É por encontrar resistências que se exerce, é por exercer-se que torna a luta inevitável. Efetivando-se, a vontade de potência faz com que as células esbarrem outras que a ela resistem. O obstáculo, porém, constitui um estímulo. Com o combate, uma célula passa a obedecer a outra mais forte, um tecido submete-se a outro que predomina, uma parte do organismo torna-se função de outra que vence durante algum tempo. Cumpre lembrar, porém, que numa conhecida passagem de Paralente Bem e Mal, parágrafo 36, Nietzsche parece sugerir que entre o orgânico e o inorgânico não existe traço distintivo fundamental. presentes no mundo orgânico, forma mais primitiva do mundo das emoções, dirá ele, as funções orgânicas se achariam indiferenciadas, apenas passariam a existir enquanto tal ao desligarem-se umas das outras. Por diferenciação, a vida se expressaria. O orgânico participa toda a vida, perdão, o orgânico participa toda a via do mesmo princípio que constitui o inorgânico. Em ambos, orgânico e inorgânico, faz efeito wirkt, aqui o verbo é fundamental, faz efeito a vontade de potência. Assim, nesse momento, a partir de 1985, na verdade, e aqui, para além de bem ou mal, estamos em 86, pretendendo resolver como se dá a passagem da matéria inerte à vida, um dos problemas centrais para a ciência da época, Nietzsche elabora a sua teoria das forças. Nesse momento, o exame de seus textos parece conduzir a uma nova dimensão do conceito de vontade de potência. Se até então ela se caracterizava como vontade orgânica, agora aparece como força eficiente. Contudo, em momento algum, Nietzsche acredita haver uma única força, a força criadora de tudo o que existe. O caráter pluralista da sua filosofia está presente também ao nível das suas preocupações cosmológicas. Quando trata do mundo, Nietzsche sempre postula a existência de uma pluralidade de forças presentes em toda parte. A força só existe no plural. Não é em si, mas na relação com as outras. Não é algo, mas um agir sobre. Não é por acaso que Nietzsche sugere que se veja, cito, tudo o que ocorre, todo o movimento, todo virá a ser como um constatar de relações, de graus e de forças, como um combate. Fim da citação. Atuando sobre outras e resistindo a outras mais, as forças tendem a exercer-se o quanto podem, querem estender-se até o limite, irradiando uma vontade de potência. Toda força motora é vontade de potência. Não existe fora dela nenhuma força física, dinâmica ou psíquica. Portanto, no nosso entender, a vontade de potência, tendo o seu âmbito de atuação ampliado, aparece agora como explicitação do caráter intrínseco da força. Um exame atento dos textos de Nietzsche revela que vida e vontade de potência estão relacionadas de duas maneiras distintas. Em alguns escritos, acham-se claramente identificadas. vida é vontade de potência. Em outros, a vida aparece como caso particular da vontade de potência. O fato de Nietzsche recorrer a formulações diferentes pode ser objeto de uma dupla interpretação. Por um lado, quando se trata das suas preocupações acerca dos fenômenos biológicos e naturais, das coisas, o que permite a Nietzsche proceder à passagem de uma formulação vida igual vontade de potência à outra, vida é caso particular da vontade de potência, o que permite a Nietzsche fazer essa passagem é a elaboração da teoria das forças. Por outro lado, quando se trata das suas considerações sobre os acontecimentos psicológicos e sociais, o que obriga Nietzsche a manter-se fiel à primeira dessas formulações, ou seja, vida igual vontade de potência, é a introdução da noção de valor. Valor e vida são noções intimamente ligadas no contexto da filosofia nietzscheana. Retomando, é no âmbito cosmológico que Nietzsche postula a existência de forças dotadas de um querer interno que se exercem em toda parte. Contudo, quando trata da crítica dos valores, é a vida enquanto vontade de potência que adota como critério de avaliação. Em ambos os registros, porém, o conceito de vontade de potência tem papel de extrema relevância. É concebido como elemento constitutivo do mundo e, ao mesmo tempo, é tomado como parâmetro no procedimento genealógico. No pensamento nietzscheano, é este conceito de vontade de potência que constitui o elo central de ligação entre as reflexões pertinentes à esfera das ciências da natureza e aquelas que concernem às ciências do espírito. Concebida como vontade de potência, como vimos, a vida constitui o único critério de avaliação que se impõe por si mesmo. É nessa perspectiva que se coloca a pergunta pelo valor dos valores. É nesses parâmetros que se pode avaliar a proveniência dos valores. Nova luz agora ilumina a genealogia da moral. Percebe-se, então, por que, no prefácio, Nietzsche assim expõe o problema de que pretende tratar. Sob que condições inventou-se o homem aqueles juízos de valor bom e mal e que valor têm eles mesmos? Obstruíram ou favoreceram até agora o prosperar da humanidade? São um signo de estado de indigência, de empobrecimento, de degeneração da vida? Ou, inversamente, denuncia-se neles a plenitude, a força, a vontade de vida, seu ânimo, sua confiança, seu futuro? Percebe-se também porque, no final da segunda dissertação, Nietzsche exorta a que se busque a grande saúde operando nova inversão dos valores. Percebe-se ainda porque, na última parte do livro, Nietzsche julga contaminados pela doença, a moral, o comportamento e o trabalho dos ressentidos na arte, na filosofia, na religião e na ciência. Percebe-se, enfim, porque, ao concluir a obra, Nietzsche critica, no ideal ascético, esse ódio contra o humano, mas ainda contra o animal, mas ainda contra o material, essa repulsa aos sentidos, à razão mesma, o medo da felicidade e da beleza, esse anseio por afastar-se de toda aparência, mudança, vir a ser, morte, desejo, anseio mesmo. Moral, política, religião, ciência, arte, filosofia, qualquer apreciação de qualquer ordem deve ser submetida a um exame, deve passar pelo crivo da vida e vida é vontade de potência. Em última análise, assim, não se pode pensar a genealogia sem relacioná-la intimamente com uma cosmologia, com toda uma visão de mundo. Pela atenção de vocês, muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Scarlett, por sua excelente e muito provocadora conferência. Nós temos agora um tempo para questões e queria propor que nós fizéssemos um bloco de três questões e depois a Scarlett faria as respostas. Pode ser assim? Questões? Eu vou começar, Scarlett, porque fiquei bastante provocado. Justamente como você relaciona a genealogia com a cosmologia. Você repetiu no final, a vida é o único critério que se impõe por si mesmo. E considerei muito relevante a sua conferência porque não dá para dizer que Nietzsche tem uma psicologia moral minimalista apenas, como quero o Bernardo Williams, porque você trabalhou aqui a história. Onde fica a história? Você trabalhou muito bem essa história transmutada em genealogia da moral. É esse que dá o caráter do método genealógico e aí você vai entrar na noção de valor que é a pedra de toque enquanto pontos de vista de apreciação, perspectivas avaliadoras. A minha questão é justamente a vida, porque a vida é o único critério. E que vida estamos falando? a vida como vontade de potência. A vida é vontade de potência, mas Nietzsche oscila, porque às vezes a vida é um caso particular. E aí eu tenho uma séria dúvida, isso me provoca, eu penso bastante, bastante quando eu releio o teu texto, porque somente essa noção de vida é o único critério que se impõe por si mesmo, porque a vida aqui, ela é idêntica a vontade de potência é poder. Eu só queria citar lá no Lentzer Heide, que Nietzsche diz, não há nada que tem valor na vida a não ser o grau de poder, a vontade de poder, de potência. E no parágrafo 2 do anticristo, que Nietzsche diz, bom é tudo aquilo que aumenta a potência, o sentimento de potência. Mas veja bem, a vida não tem valor intrínseco nela mesma, porque todo valor é conferido ao homem, pelo homem, quer dizer, todo valor é conferido, nada tem, o mundo em si não tem nenhum valor. Por isso, identificar a vida ao valor, e não é valor moral para a gente estar fora da filosofia moral, racional, moderna. Como sustentar essa noção de vida enquanto potência, vontade de potência, genealogicamente? E uma perguntinha bem capciosa. Foi intencional, você nunca tem pregado, na sua conferência, a transvaloração, porque você falou em inversão de valores, transformação, mas não falou em transvaloração, que a genealogia apenas aqui funcionaria como crítica dos valores, mas não tem a parte de transvaloração. Eu não ouvi a palavra transvaloração, e queria perguntar isso. Muito obrigada, Clademia, pelas suas provocações. Na verdade, eu começo pela última, sim, não tratei dar um veto, um galer veto, porque não fazia parte aqui do meu escopo, não estava dentro dos meus propósitos. Se eu uso a palavra inversão, é porque, no fim das contas, estava tentando trabalhar a relação entre a moral dos nobres e a moral dos escravos, e, segundo o próprio Nietzsche, em Paralém de Bem e Mal, 195, com a revolta dos escravos da moral, na moral, aí ocorre uma inversão de valores, e não uma transvaloração de valores. E a transvaloração de valores, no meu entender, ela implica uma inversão, a um vertong, implica uma um, que é a ong, não há dúvida, mas não se detém aí, não se trata apenas de apreciar tudo aquilo que até então foi desprezado pela humanidade, mas trata-se também de dinamitar o solo a partir do qual os valores foram colocados e postular a criação de valores que estes, sim, estariam em consonância com o corpo, a vida e a terra. Na medida em que eu não tratei dessas questões, por essa razão, eu não trouxe o termo transvaloração, uma vez que mesmo a questão da Umverton-Galliaverton não fazia parte dos meus propósitos nesse exame da genealogia da moral. Quanto à vida de valor, no meu entender, em Nietzsche existe um raciocínio que é por ele retomado, um modo de pensar, de raciocinar, que é por ele retomado em diferentes circunstâncias. Nietzsche, por exemplo, lá no Crepúsculo dos Ídolos, e me refiro a uma outra passagem, Moral como contra a natureza, parágrafo 5, Nietzsche vai dizer que seria preciso ter uma posição fora da vida e tê-la vivido como um, como muitos, como todos, para estar em condições de avaliar o valor da vida. É algo similar a uma diferença de formulação entre a passagem que eu citei, parágrafo 2 do problema de Sócrates, quando Nietzsche diz que o valor da vida não pode ser avaliado por um vivente, não, porque ele não é juiz, ele está implicado e por um morto não, aí é o humor nietzscheano, por uma outra razão, está morto, não pode avaliar, porque é o homem quem avalia, sem sombra de dúvida. Então, na verdade, não é possível se colocar fora da vida para poder avaliar a vida. Para avaliar a vida, nós teríamos de estar fora dela e nós não temos essa condição. Por essa razão, no meu entender, o valor da vida não pode ser avaliado, não temos condições de avaliá-lo. Um raciocínio muito similar nós vamos encontrar quando Nietzsche vai falar, penso aqui no 346 da Gaia Ciência, quando Nietzsche vai falar do mundo. Nós não podemos colocar o mundo numa balança, acho que esse é o texto, e tentar pesá-lo, tentar, enfim, nos pronunciar sobre o mundo, porque estamos nele. seria preciso ter uma distância, uma distância tal que nos pusesse fora do mundo para daí falar também do mundo. Bem, então, no meu entender, a vida se coloca como o único critério de avaliação das avaliações, porque justamente ele não pode ser avaliado. Qualquer outro critério nos levaria a incorrer num círculo vicioso, porque, por exemplo, o bom, o valor bom, ele é fruto de uma avaliação. Nós não podemos dizer que tal corrente de pensamento é melhor ou pior do que outra. Isso não teria sentido. Melhor, mais boa, embora isso fira os nossos ouvidos, ou pior do que outra. Teria sentido, porque é mais boa, mas de onde vem esse bom, esse valor? Ele foi criado a partir de que avaliação? A partir de que perspectiva avaliadora? Bem, isto é claro que é apenas uma parte da nossa conversa aqui. Existe uma outra parte que é, levando em conta, claro, os textos a que você se referiu e que você trouxe aqui. Sim, vida é vontade de potência. Duas formulações distintas, sem dúvida, mas, no meu entender, é até onde eu consigo perceber, a formulação vida é um caso particular da vontade de potência vale no âmbito das concepções, das considerações de caráter cosmológico, porque daí nós temos a teoria das forças e, evidentemente, a passagem do inorgânico para o orgânico, do orgânico para o inorgânico, e, portanto, é um caso particular. No que diz respeito às considerações de caráter genealógico, aí vida é vontade de potência, eu não preciso recorrer a outra formulação, que é um caso particular, porque o domínio aqui é outro, é a relação entre a noção de vida e a noção de valor. Quando nós dizemos que vida é o único critério de avaliação das avaliações, e quando nós pensamos nessa identificação feita pelo próprio Nietzsche entre vida e vontade de potência, sem sombra de dúvida, nós vamos ter de dar conta desse ponto que você trouxe, a distinção entre vida ascendente e vida declinante, que é precisamente essa distinção entre o aumento da potência, o grau de potência, quando você citou o anticristo, por exemplo, o aumento de potência ou a diminuição da potência. Então, eu agradeço a você a oportunidade de precisar algo que é fundamental, realmente, quando se trata do critério de avaliação das avaliações. Outras questões? Adilson? Professora Adilson. Muito obrigado, professor Escalde, pela sua exposição. Eu confesso que fiquei bastante surpreso com o aspecto que apresentasses aqui na tua fala e isso me suscitou, assim, diríamos, uma curiosidade. E também, permita-me a modéstia de minha pergunta, algo muito simples. Quando tu falas que a força em Nietzsche é constituída como vida contra a morte e não vida contra a vida. Eu gostaria de ouvir mais de ti sobre um aspecto que ainda não se fala tanto sobre Nietzsche, que é a questão da morte. Explicitando mais a questão da concepção nietzscheana de morte e também essa formulação que apresentas aqui, vida contra a morte. Obrigado. Muito obrigada, professora Gilson, pela sua pergunta, pela sua questão. Enfim, se nós tomarmos esse ponto de vista mais amplo, que é o ponto de vista... ponto de vista, enfim, se tomarmos como ponto de partida as questões de caráter cosmológico, não há sentido falar em morte. porque, no fim das contas, nós temos apenas a passagem do orgânico para o inorgânico. E, em ambos, tanto no orgânico quanto no inorgânico, faz efeito, virca, a vontade de potência. Por outro lado, se nós nos atermos ali apenas a... apenas. Se nós nos atermos às considerações de caráter fisiológico, digamos assim, há várias passagens, em particular, na Gaia Ciência, estou me lembrando de algumas delas, em que Nietzsche vai afirmar que... que a vida é uma morte perpétua. Isso daria para nós entendermos na medida em que há um embate entre as células, tecidos e órgãos, e, no que diz respeito a este embate entre as células, as células que desaparecem, que dão lugar a outras. Hoje, nós sabemos que apenas as células nervosas ao que consta, não desaparecem, ou seja, não se reproduzem. Mas, enfim, em princípio, é nessa direção que nós leríamos que a vida vive sempre às expensas de outra vida, uma vez que a luta tem este caráter geral e a luta não tem pausa nem termo. é o que me ocorreria por hora dizer a respeito. Nós estamos com o tempo já quase esgotado. Uma última questão, acho que não tem outras, Rubira, então passo a palavra a ti. Scarlett, só aproveitando um pouco mais, o Vladimir fez essas provocações e ele está, na verdade, nos levando a pensar algumas questões realmente importantes. Então, eu quero só entender um pouquinho melhor ali, porque eu também estou pensando alto aqui, para tentar entender o que você disse e o que está articulado aqui. Quando você diz, então, que a genealogia depende dessa cosmologia, que tem um vínculo, tem uma ligação, a partir de uma cosmologia que Nietzsche depois vai fazer, a sua própria genealogia. Então, quando você diz que traz essa parte do crepúsculo em dois momentos que a vida não pode ser avaliada, isso, então, no fundo, quando Nietzsche está dizendo isso, se ele tivesse uma resposta, se ele tivesse um valor para a vida, ele voltaria para o campo da metafísica, seria isso? Como ele não responde à questão, é porque justamente ele estaria levando em consideração justamente a sua concepção cosmológica, a vontade de potência e pela vontade de potência nós temos o perspectivismo e as formas diferentes de lidar com relação à vida. Estou te colocando isso como uma dúvida, não sei se eu estou entendendo bem, esse é um ponto realmente que para mim é muito importante de tentar pensá-lo e você fez vários acenos nessa direção e eu gostaria, então, de ouvir um pouco mais. Muito obrigada, Rubira, pela oportunidade de esclarecer a maneira pela qual eu entendo o termo cosmologia, porque esse termo poderia nos levar a pensar, por exemplo, na cosmologia racional de Kant e na dialética transcendental da primeira crítica. Não é nesse sentido que eu entendo cosmologia. No meu entender, na verdade, eu penso que o projeto filosófico de Nietzsche consiste, antes de mais nada, na retomada da filosofia pré-socrática. lá se encontram os primeiros cosmólogos. E essa retomada da filosofia pré-socrática, portanto, ela nada tem a ver com qualquer tipo de disciplina filosófica que teria um vínculo com o pensamento metafísico. porque nós estamos numa filosofia da imanência e não há nenhum tipo de duplicação de mundos. Aqui também é importante salientar uma precisão conceitual. Metafísica em Nietzsche, antes de mais nada, significa essa duplicação de mundos, esse dualismo que é instituído inicialmente pela religião e que é levado adiante pelo pensar metafísico. Então, na verdade, num plano de imanência não há nenhum tipo de duplicação, não há nenhum tipo de dualismo. Ao contrário, Nietzsche é um filósofo que vem implodir as dicotomias e os dualismos. Nesse caso, o que é interessante é ver um filósofo da segunda metade do século XIX tentando, justamente, estabelecer essa ponte com o pensamento para-socrático, apesar de toda a modernidade. Por isso é que, no meu entender, não dá certo nós lermos Nietzsche com os óculos da modernidade. Eu tive de ser realmente muito sucinta, eu agradeço muito a você e a sua colocação, mas nós teríamos muito o que conversar a partir daí, tirando todas as consequências dessa tomada de posição que eu acabei de fazer. muito obrigado, Scalte, mais uma vez, por sua conferência. Aplausos. 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 Aplausos.